Coronavírus. Para tentar evitar a grande quantidade de fake news, palestras em escolas começam a orientar os alunos. Esse é um caso que acontece em Hortolândia, por exemplo. A Lucimeire Ramalho está lá e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Lucimeire. Oi, Felipe. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Realmente é um assunto que todo mundo está falando e com isso que acontece, né? Tem muitas notícias que são falsas, tem muitas informações que as pessoas não sabem. Então, o que acontece? Aqui na cidade de Hortolândia, a Secretaria de Saúde está realizando algumas palestras. Elas começaram na segunda-feira em escolas estaduais aqui do município, justamente para poder falar o que é verdade e o que é mentira. E justamente para os alunos, por quê? Porque eles acabam levando essas informações para o seu bairro, para a sua rua, para os seus familiares, né? Quem vai falar um pouquinho mais a respeito do objetivo dessas palestras é a Renata Miller, ela que é pedagoga da Secretaria de Saúde aqui da cidade. Renata, uma boa tarde para você. Qual o intuito de vocês aí com essa ação? Boa tarde. O intuito é justamente esse, né? A gente desmistificar a doença, né? Tudo que vem sendo falado e a gente dá também uma acalmada nas pessoas, né? Porque está todo mundo muito alvoroçado, né? E não tem motivos para pânico, desde que sigam as orientações que a gente está passando. E é justamente isso. A gente tem feito o quê? Essa produção de saúde nas escolas, justamente para que os alunos sejam nossos multiplicadores lá fora, né? Junto aos familiares, junto à comunidade, né? E isso nos ajuda muito na divulgação correta da doença. Nessa conversa que você tem com os alunos, principalmente, né? Nesse início, eles ainda têm muitas dúvidas, têm muitas coisas que não são reais e que eles levam como reais. As que são reais não são colocadas em prática. O que você tem percebido? Sim, eles têm muitas dúvidas referente ao que é mentira. Então, eles estão tomando o que é mentira como verdade, né? Por exemplo, o uso do vinagre, que é o que tem sido falado muito, né? Então, eles têm tomado os cuidados com o vinagre, mas não têm lavado as mãos corretamente como a gente tem orientado, né? Que é com sabão, álcool, que isso sim mata o vírus. Renata, obrigada pelas informações. Felipe, então é isso. As palestras vão continuar nas escolas, devem chegar também a empresas na cidade, escolas municipais, escolas particulares. E é como a Renata falou, é importante tomar todos os cuidados aí, mas não há motivo para pânico, né? Por exemplo, a gente tem a dengue, que está aí com vários casos explodindo em muitas cidades, então o pessoal tem que tomar cuidado também. Tem que tomar as medidas de prevenção, mas não há nenhum motivo para pânico, viu? Eu volto com você no estúdio. Tem toda razão, Lucimeire. Obrigado pelas informações.